As parlamentares da rede de mulheres da CPLP, a comunidade de países de língua portuguesa, estão no Brasil para discutir questões ligadas à igualdade de gênero e promoção dos direitos das mulheres e foram recebidas pelo presidente. No encontro, Michel Temer destacou que a dimensão parlamentar da CPLP tem aberto novas possibilidades de cooperação entre os países e disse que, como presidente temporário da comunidade, o Brasil vai colocar em pauta na próxima conferência de líderes do grupo a temática das mulheres. O presidente também assinou a ratificação de um acordo que já havia sido aprovado no Congresso para concessão de vistos para estudantes dos países membros da comunidade, o que na prática vai agilizar a emissão de vistos nesses casos. Nós estamos, na verdade, facilitando a circulação dos estudantes dentro da CPLP. E vejam que é uma medida que favorecerá o desenvolvimento econômico, educacional, técnico e social de outros países. E é interessante observar que este ato tem uma significação maior do que a simples assinatura. Porque em tempos que ressurgem, todos sabemos, no cenário internacional, tendências isolacionistas, nossa resposta por esse ato é mais integração, mais cooperação e mais diálogo. A deputada federal Rosângela Gomes, que preside a rede de mulheres da CPLP, defendeu que é preciso dedicar mais investimentos para políticas públicas voltadas para as mulheres. Para o empoderamento das mulheres, para que o trabalho das mulheres tenha mais eficácia, eficiência e sucesso, é preciso que tenhamos recursos. A parlamentar de Cabo Verde, Dália Delgado, afirmou que a rede trabalha para ajudar na implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O nosso objetivo é amplificar a voz das mulheres dos países de língua portuguesa, de forma a assegurar a igualdade de acesso ao poder político e económico, no planejamento e na implementação de políticas públicas.